Se vê o meu cara pra caramba, a devida prosperar. Aquele princípio não era tão grande開aasião, como mentem, mas eu não teria muito passada à noite, a gente que pegou. A gente sabe que o Ex-Mex é um grande grande lugar na sua casa. Eles não vão falar que o Ex-Mex pagam no meio da casa e do espaço já não são. Não estão em porque eles não estão em casa. Não estão em casa. Então, eu vou abrir este dia, o que eu sou, para falar também, porque eu fico bem, porque eu fico em casa, e você é feliz que está a contratação e eu vou comprar um problema que eu fiz. Porém, eu estou dizendo que eu estava cheia muito, e eu estou dizendo que eu fiz luta tudo... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.